Quantas são as pessoas que estão me acompanhando nesse momento e estão se sentindo profundamente sozinhas, né? Só 4 horas e 15 minutos eu vou fazer companhia pra você. Mas você vai fazer uma coisa, junto comigo nós vamos rezar o Terço da Misericórdia. Todos nós temos alguém que a gente perdeu nessa pandemia, alguém que a gente tá sentindo saudade, a vontade de abraçar as pessoas que a gente ama. A gente tá muito sofrido, muito sofrido. E eu sei que você está. E eu sei que eu também estou, né? Você se coloca em oração comigo e eu vou ser uma força pra você e você vai ser uma força pra mim. E nós juntos vamos até as 5 horas da tarde, pedindo mesmo bênçãos graças aos céus. Terço da Misericórdia, primeira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Terço da Misericórdia está só começando E você vai comigo até às 5 horas da tarde Eu te prometo uma coisa Você vai sentir uma paz 4 horas e 17 minutos Nós estamos ao vivo nesse momento E se você tiver uma intenção Um pedido ao longo desse programa Vai aparecendo aqui Ao lado, aqui de onde eu estou Bem grandão aqui na tela Hoje eu quero que apareçam os nomes daqueles Que estão entrando em contato com a gente pelavida.redevida.com.br Tá bom? Você manda a sua intenção, o seu pedido Vem comigo, vamos lá, vai, força! As palavras faladas por Jesus na cruz São o seu testamento de amor por cada um de nós Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem As primeiras palavras de Jesus na cruz São palavras de perdão Ele também queria desculpá-los Eles não sabem o que fazem Em verdade vos digo Ainda hoje estará comigo no paraíso O ladrão entra com o rei No reino da glória Jesus oferece sua vida Para dar aos homens e mulheres A vida eterna em seu reino Mulher, aqui está seu filho Eis aqui a sua mãe É o último testamento Do amor de Jesus Dali em diante Maria é a mãe da igreja E é a nossa mãe Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? É o ápice de sua agonia Jesus clama sua angústia humana Mas também é a hora que seu sacrifício dá frutos Ele nos salvou ao preço do seu sangue Tenho sede A sede de Jesus é sede de amor Sede de nossa salvação Madre Teresa disse Essas palavras de Jesus estão vivas Aqui e agora E falam a nós Tudo está consumado O que está consumado? As profecias O plano do Pai Toda dor parece acalmar-se Aguardando o nascimento de um novo dia É a hora do grande silêncio Pai, nas tuas mãos Entrega o meu espírito Jesus confia a sua vida As mãos do Pai A morte não é um salto no escuro Mas o abraço de Deus Essa música é linda e fala justamente sobre a ingratidão da humanidade Quando Deus abre os braços numa cruz Quando Deus se entrega inteiramente Gente, não há ressurreição sem cruz Se alguém pregar que a palavra de Deus é tudo bonitinho Tudo assim, nossa, só coisa boa Está mentindo para você Quem é de Jesus vai passar pela cruz Vai passar pela cruz Agora veja uma coisa Crucificaram Jesus entre os malfeitores Gente, Jesus estava entre aqueles que não eram inocentes Jesus foi condenado inocentemente Mas Jesus tinha feito só o bem Espalhado o bem Amado, perdoado Apontado um caminho de esperança Para aqueles que já não se sentiam mais nada nesse mundo Jesus foi zombado Imagina que além da dor física tem também a dor moral A humilhação Ser ironizado Cuspiram nele Diz a palavra de Deus E qual foi a atitude de Jesus? Pedir ao pai Pai, perdoai-lhes Eles não sabem o que fazem Olha a capacidade de um Deus Que além de perdoar Ainda não quer nem mesmo estabelecer um julgamento Eles estão fazendo isso Mas eles não sabem o que eles estão fazendo Eles estão cegos Envolvidos por uma paixão Os que amavam Jesus não podiam fazer nada, minha gente Os que amavam Jesus estavam, assim, à distância E diz o texto que Maria estava também crucificada no coração Quantas e quantas vezes A gente reclama de pequenas cruzes No dia a dia Quantas e quantas vezes A gente vê alguém na cruz E a gente não sabe o que fazer E o nosso coração também se crucifica E o nosso coração também sofre Segunda dezena do texto da misericórdia E você rezando comigo Pai, eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende misericórdia de nós, piedade de nós e do mundo inteiro Assim seja Amém Amém Tende misericórdia de nós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bela vinha, eu te plantara Tu plantaste a lança em mim São 4 horas e 27 minutos, nós estamos ao vivo Daqui a pouquinho eu vou rezar o terceiro mistério Desse terço que a gente ama tanto, não é? Porque fala da misericórdia do coração de Deus Vem cá com Deus Eu namorava há 8 meses e ele me pediu em casamento Mas eu disse não Eu não estou preparada E acho que é cedo demais para pensar nisso Ele ficou chateado comigo e disse que era melhor a gente terminar Estou muito triste e me sentindo culpada Preciso de uma palavra amiga Giovana Eu só não entendi o seguinte Por que você ficou triste? Eu entendo que ele não quis continuar Tá bom Mas você se sentiu culpada Por você ter sido sincera Por você falar Olha, ainda não é o meu momento Filha, 8 meses é o começo de tudo Por mais que vocês tivessem afinidade Vocês ainda estavam se conhecendo E se você não estava se sentindo preparada Realmente era muito cedo para pensar em casamento Então, ó Fique triste mesmo Porque é uma perda Então, que essa tristeza daqui a alguns dias Saia aí do seu coração Mas Fique feliz E essa felicidade Ninguém rouba de você Por ter sido sincera Que pena Que ele não descobriu A mulher grande Grandiosa Que ele teria ao lado Mas, ó Cabeça erguida, tá? Bola pra frente Giovana Vamos lá Força Força Coragem E eu vou dizer uma coisa pra você Às vezes Giovana É melhor a gente A gente ficar um tempo sozinho E depois a gente pega E toca a vida, sabe? Aparece uma pessoa bacana Foi assim que aconteceu com São José Quando ele estava meio em dúvida Apareceu um anjo e disse Olha, esse é o caminho Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la E de repente um dia Alguém te apresentou Maria E de repente um dia Alguém te apresentou Maria Aí sim vale a pena, sabe? Pede a Deus mesmo Senhor, me dá alguém que eu ame de coração, de alma Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la E de repente um dia São José Alguém te apresentou Maria Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro E eu quero rezar a terceira dezena Do Terço da Misericórdia Por todos aqueles que estão se sentindo Sozinhos Todos aqueles que se decepcionaram Num amor Num grande amor Por aqueles que Não se sentiram correspondidos Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade Misericórdia de nós e do mundo inteiro Assim seja Foi lá na cruz Que me salvou E hoje escravo já não sou São quatro horas e trinta e cinco minutos Nós estamos ao vivo Daqui a pouquinho eu venho com o quarto mistério Do nosso Terço da Misericórdia Da Alcides Agradeço por tantas bênçãos Depois de muita dedicação e estudos Minha filha se formou como psicóloga Agradeço por tudo que Nossa Senhora tem feito de bom Na minha casa e na minha família Deus te abençoe Que lindo Olha como é bonito a gente ter um coração Um coração agradecido Da Alcides manda um beijo pra minha avó Maria Barbosa E pra mim dá um pulinho Isabeli Pra vovó Maria Barbosa Dona Maria Barbosa Esse abraço é com todo o amor Com todo o carinho Isabeli Todo o amor Todo o carinho Que Deus te abençoe Filha Nayara me escreveu lá de Belo Horizonte E ela me disse o seguinte Vai Nayara Cadê? A Nayara disse assim Eu quero muito agradecer a Deus e a Nossa Senhora Pois meu irmão contraiu o Covid Ficou no CTI Mas pela misericórdia divina Ele recebeu alta E a família dele já está se recuperando Nayara de Belo Horizonte, Minas Gerais Graças a Deus Sabe que nós temos recebido Muitas, muitas, muitas mensagens De pessoas dizendo exatamente isso, né? Consegui me salvar, Da Alcides Consegui sair dessa Covid Da Alcides Deia aí, né? Essa volta aí E tô recuperado Tô voltando pra casa Tô saindo da UTI E tá sendo assim um transbordar de notícias também positivas Boas que estão chegando aqui na Rede Vida A Juliana Barbosa Mandou um recado pra nós E disse o seguinte Da Alcides Eu adoro o seu programa Vejo todo dia Eu queria uma oração pra minha família E pro meu pai Que está no hospital Com esse vírus Então nós vamos fazer o seguinte Juliana Nós vamos rezar agora Tem gente que tá pedindo oração Tem gente que tá agradecendo Graça recebida E é assim que nós vamos, né? Rezando e colocando todo mundo em oração Tá aqui a Carla Emanuele Soares dos Reis De Francisco Sá, Minas Gerais Tô pedindo a Nossa Senhora Para o meu marido ter uma melhora Hoje faz 10 dias que ele está entubado na UTI Nós vamos rezar agora Mais uma dezena do Terço da Misericórdia A Elaine também está pedindo oração Eu enfrento a Covid Estou em casa Mas hoje depois de 10 dias Estou com sintomas um pouco mais fortes Meu esposo está internado Ore por sua alta Nós vamos rezar agora Elaine Cristina Sampaio Pontes Aqui de São Paulo Agradecimento ao Diego Contigo Rontijo Alves Campos Lá de Brasília Talcides, eu quero agradecer a Deus E a você e a toda a Rede Vida Pelo grande trabalho do coração De todos nós Reze pelo meu primo O Emberson Ele precisa de um emprego Que Deus nos livre dessa pandemia Diego, nós vamos rezar agora Pelo seu primo Para que Deus nos retire Dessa situação tão difícil Que a gente está enfrentando Meu nome é Luiz Eu queria pedir uma oração especial Em meu favor A minha vida desmoronou em todos os sentidos Cheguei a me perguntar ainda hoje Porque Deus me abandonou Deus não te abandonou Te garanto isso Lembra aquela música É tão linda, né? Quando eu pensei que eu estava assim sozinho E de repente Deus me disse Filho, naquele momento eram só duas pegadas na areia Porque eu estava carregando você Eu estava carregando você É exatamente isso Com o tempo você vai perceber Que aquilo que eu estou falando é de verdade Estamos muito apreensivos Alcidas Meu cunhado está internado com Covid Peço intercessão de São José Que nos ajude Ele se chama Gléder Gléder Ribeiro Vou rezar agora Vem cá comigo Vamos pedir a proteção de Nossa Senhora Maria, passa à frente Com o poder do teu filho Jesus Vem cuidar dos teus filhos Que estão precisando, mãe Aquelas filhas que agora aclamam Pedem aos céus A cura Mãe A senhora sabe dos sofrimentos Das angústias, das ansiedades Que tem tomado o coração A mente De todos nós Passa à frente, mãe Com o poder do teu filho Jesus E no nome dele É que eu rezo Pedindo, mãe Pelo poder Do nome do Senhor Vem em nosso socorro Eu peço que nesse momento, mãe A senhora me ensine Me ajude A me colocar em oração Nesse quarto mistério Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo É expiação dos nossos pecados É expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Jesus Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Sempre em caminho para Jerusalém Era uma doença contagiosa E naquela época Tinha muito preconceito E todo mundo ficava assustado Então eles viviam isolados E Jesus chegou numa aldeia E viu que bem ao longe Tinham esses rapazes Essas moças Que estavam com lepra Jesus Tem compaixão de nós E Jesus Olhou para eles E disse assim Podem Ir se mostrar aos sacerdotes E eles saíram Para se mostrar ao sacerdote Acontece que enquanto estavam caminhando Eles foram sendo curados Só que um deles Se vendo curado Voltou glorificando a Deus Em alta voz Se colocou aos pés de Jesus E começou a agradecer Ele era um samaritano Ele era um samaritano E Jesus disse assim Mas não eram dez? Cadê os outros? A palavra de Deus está dizendo Para mim e para você O Senhor com uma simples palavra Ele pode te curar E no poder da oração Ele pode fazer maravilhas Só que tem uma coisa Uma vez que você recebeu a graça Não se esqueça de agradecer Tem alguma graça que você recebeu? Se já disse obrigado Se ainda não disse Nós vamos rezar o Terço da Misericórdia Já já A última dezena Quinta e última E ao rezar Nós vamos rezar em agradecimento Pelas graças que a gente já recebeu Ao longo da vida O programa está quase terminando Mas eu quero rezar A quinta dezena Do nosso Terço da Misericórdia Quero agradecer a vida da Manu A Manu trabalha aqui junto com a gente É um anjo É um anjinho que nós temos aqui Mas é assim do bem, né? E fala coisas bonitas Ajuda todo mundo Sempre com um sorriso Ó, vamos rezar Pela vida da Manu Vamos rezar pelas vidas Das pessoas lindas Que a gente conhece Vamos agradecer a Deus A graça recebida É Ó, quem está agradecendo? A Mal A Maria Caroline Acompanhando todos os dias a novena Maria passa à frente Eu consegui a graça do meu filho Caio Com autismo Que não falava Ele começou a falar Ele Hoje Fala Entende o que eu falo E já está começando a escrever Obrigado mãe Por tanto amor Nós vamos agradecer agora Nossa Senhora Nós vamos agradecer agora Ao Seu Filho Jesus Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meia noite eu vou estar aqui Pela Rede Vida E eu vou esperar você Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós E do mundo inteiro Assim seja Amém Fiquem na paz Tchau Deus de milagres Toca em mim Manifesta o teu poder